Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quarta-feira, acompanhando a repercussão da aprovação do novo arcabouço fiscal no Brasil. O resultado positivo também foi puxado pela forte alta dos papéis da Petrobras. No dia anterior, o Ibovespa fechou em baixa de 1,51%. E no mercado cambial, o dólar caiu 1,73% nesta quarta-feira, ficando cotado a R$ 4,85.